É, vocês percebem que o capitalismo realmente é selvagem? Quando o Rafa fala, galera, hoje nós vamos trabalhar de noite. Aí, 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 mas depois, ó, mas depois não está cá para trabalhar. Sabe o que aconteceu? Ele foi transar, ele foi transar e deixou a gente aqui. Vocês acreditam nisso? Ai, que gabo, safado. Foi transar e deixou a gente aqui. Primeiro dá o boite, não é? Ah, não sei o quê, vocês podem gravar. Não sei o quê. Ah, poderíamos, não sei o quê. Ah, eu estou lá, eu estou lá. Não, podem confiar. Podem confiar, nunca mais me engano. Mandou para a gente a figurinha do Smith escrito confia embaixo, pô. É. E aí, a gente veio trabalhar, ele foi transar. E assim começa o nosso Eda. Tomara que faça um filho. Agora eu não sei se esse é o título desse Eda ou se é o título da vida do Rafa, né? A gente vai ler o Gênesis 14 e logo, logo vocês vão entender. Às vezes nem é nesse capítulo, eu nem li esse daqui. Mas assim, de qualquer forma, agora o título desse Eda já está assim, ó. Tomara que faça um filho. Não. Pronto, está anotado. Então, tomara, aproveitando o que se tem andado a fazer, tomara que Deus lhe dê exatamente aquilo que deu ao farol de Egito, quando ele andou lá a comer a mulher do Abraão. Só naquel. Ah, o Rafa não pode ver se Eda. Então, fechado. Para quem está caindo aqui de paraquedas, isso aqui, em resumo, é um react da Bíblia feito por ateus. Nós já estamos no capítulo 14 de Gênesis, portanto, a gente já leu tudo isso que vem para trás, que é tipo 13, 12, até o capítulo 1. Porra, tudo isso? Sinta-se à vontade para ver o resto, se você quiser. Bom, vamos lá. A gente vai iniciar a leitura. Eu já percebi aqui que o capítulo 14 tem 24 versículos, portanto, a gente pode ler 8 versículos cada um e a gente sai no lucro. Vamos nessa, Vitor. Você lê do 1 ao 8 para a gente. Lê nesse brasileiro europeu aí, que eu estou animadíssimo para ver como que é a Bíblia no brasileiro europeu. Olha, estou a utilizar a versão da Bíblia Sagrada Católica, portanto, fico-me já de saber. Essa é a mais bestirenta que tem. Eu sei, por isso mesmo é que eu acho que, uma vez que vocês estão a utilizar tudo o que é evangélico e não sei o quê. Então, capítulo 14. No tempo de Amrafel, rei de Saniar e de Eriok, rei de Elazar e de Cardoal Amor, rei de Elam e de Tadal, rei das nações, todos estes fizeram guerra contra Bará, rei de Sodoma, contra Bersa, rei de Gomorra, contra Senab, rei de Adama, contra Semerer, rei de Sebulim e contra o rei de Bela, que é Segor. Estes últimos reuniram-se no Val de Cidim, que é o Mar Morto. Durante 12 anos, eles tinham ficado submetidos a Cadorlau Amor. Cadorlau Amor. Mas no 13º ano, revoltaram-se. No 14º ano, veio de Cardoal Amor com os reis e seus aliados. Hidrotou os Rafaítas em Astaroth, Carmaim, os Zuzim em Am e os Zimim nas quadrências de Esquerra, Cariatim, Cariatim e os Zoritas nas montanhas de Seir até El Farah, nas margens do deserto. Depois voltaram e foram à fonte do julgamento que é Cades. Conquistaram todo o território dos Amelir, Amalicitas e Amoreus, que habitavam a São Satarma, a São Satamar. Posso ler também? Então, os reis de Sodoma e de Morra e de Adama e de Sebuim e de Bela, que é Segor, fizeram uma exposição e apresentaram-se no Val de Cidim para o Cidim. Deixa eu ver se eu entendi. Cara, ó, acabou de aportar a Arca ali no Monte Ararat. Tiveram, no máximo, cinco gerações. Acho que menos que isso. E já tem reino, já tem rei, já tem guerra, já tem exército, já tem a porra toda... Que caralho? Que isso? Então, não morreu tanta gente assim? Sobreviveram uns de palafita, ficaram na palafita durante o dilúvio? Porque como é que já tem rei, já tem reino, já tem guerra? Que caralho que é isso? Ou esses caras tão reproduzindo febroso desse jeito? Não, é engraçado. É porque Jesus chegou ainda e já tá reproduzindo igual os peixes na África. Eu não tô entendendo, mano, que isso aí que já tinha reino... Ou a gente ainda tá em Abrão. Ele é tipo neto, bisneto de Noé. Não deu tempo pra fazer tanta gente assim. Pode ter aquela também, qualquer briga familiar eles chamavam de guerra. Né? Até porque depois aqui pra frente vamos ver um número muito interessante. O número de pessoas que Abrão levou pra perseguir os exércitos destes reis todos. E vamos ver que o número é bastante baixo. Como é que eles fazem guerra tipo com tão pouca gente? Mas pronto. Já tô dando spoiler, mano. Já tô dando spoiler. Esses caras estavam de putaria. Uma coisa que eu achei interessante é que a versão dele fala que conquistou... Peraí, deixa eu voltar aqui no certinho. É, conquistaram todo o território dos amalecitas. Conquistaram o território dos amalecitas, né? E Amureus... Não tá, conquistaram. É, aqui tá, devastaram todo o território. Olha lá. É, devastaram é exatamente o oposto conquistar. Já tinha nação. Exato. Os caras estavam no pico... Esses caras estavam se repruzindo tal qual o Rafa essa noite, mano. Não, pode ser. Não, e a parte engraçada é que existiam doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, elas foram na Arca de Noé. Isso explica muita coisa. E a outra... Vocês falando dessas coisas que vieram na Arca de Noé... Uma parada que me pega muito é que a gente falou em algum eda anterior aí... Que tem muito pastor hoje em dia que fala, né? Sobre... Pra justificar racismo... Falando que a marca dos descendentes na pele... A marca na pele dos descendentes de Caim são os negros, né? Mas, então, vieram na Arca também, pô? Exatamente. Descendentes de Caim vieram na Arca, então... Sim. É tudo filho de Deus, portanto... Ah, então... Sabe? Mas a única coisa que eu aproveitei dessa treta toda aqui que já tava tendo guerra já... Que eu aproveitei bastante desse capítulo é a gente entender... Que naquela época o Mar Morto já tava morto. Já tinha falecido naquela época. E esse aí morreu fazia tempo, hein? É, foi antes da batalha, inclusive. Já tava morto. Já estava morto. Então, a gente já percebeu aí que ele morreu e já fazia uma cota. Gente, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Toda essa gente que tá aí fazendo guerra... Esses caras eram da descendência de Noé, não era? Sim. Era. Não era tudo uma família só? O que aconteceu que já tava fazendo guerra? Não. Então, mas tens que compreender que as coisas evoluem muito... Nesta altura as pessoas eram muito... Eram muito precoces, pá. Não é? Existia... Não existe aquela... Não existe aquela teoria utilizada pelos... Teoria? Aquela afirmação feita pelo pessoal islâmico para... Para justificar o porquê de se casarem cedo com as... De se casarem com as... Com as moças de 9, 10 anos. Eles dizem que no deserto as pessoas evoluem ou crescem mais depressa. Pronto, basicamente é isto. Eles devem ter crescido mais depressa no deserto. Ah, beleza. Crescer é uma coisa, mas fazer guerra não era tudo parente nessa porra? Ah, não tens guerra com parentes? Aí eu perdi no argumento. Não teve o selo da Arca da Aliança? Não, mas a Arca da Aliança... Não teve, não era só... A Arca da Aliança era a aliança de Deus com os homens. Não era dos homens com os homens. Calma. A expectativa de vida é 20 anos? 10 anos é adulto, né? Isso. 10 anos é adulto. Tipo, aos 30 anos. Já és um ancião, né? No final, era tipo uma briga de creche. Né? Uma briga de creche sem professora pra tomar conta das crianças, né? Exatamente. Eles chamavam isso de guerra. É, Luna, vamos ler do 9 até o 18? Mas não faz sentido isso. É até 16, não é? 9 ou 16? É até 16, sim. Luna, vamos ler do 9 ou 16? Isto é... Contra Codor-Lamor, rei de Elã, Tadel, rei dos Dois, Anarapel, rei do Senar e Arioque, rei do Elazar. Quatro reis contra cinco. Nada, gente. É rico. O vale de Cidim era cheio de poços de Betul. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra, fugindo, caíram neles e os outros refugiaram nas montanhas. Os outros vencedores tomaram os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus viveres e partiram, capturando Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma com todos os seus bens. Mó treta, bicho. Abraão persegue e vence os reis do Oriente. Mais um positivo veio avisar Abraão. O hebreu, que habitava junto ao carvalho de Mambré, o Amorreiro, irmão de Escó e de Anar, que eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que seu parente tinha sido sequestrado, recrutou os homens treinados, servos nascidos de sua casa, em número de 318, e partiu sem calça até dentro. Dividindo sua tropa, caiu sobre eles de noite, e ele, com seus servos, derrotou-os e prosseguiu da perseguição até rouba. O norte de Damasco recuperou assim todos os bens de Ló, seu parente, com todos os bens, a mulher e sua gente. Rapaz, além desse propriador de terra, o maluco, ele era miliciano, ele chamou os jagunços para ir buscar o sobrinho, cara. Não, você percebeu o que aconteceu? Não, 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 em número de 318, vê bem, eram 5, eram, portanto aqui, eram 5, ok, um rei, imagina, um rei, um rei, devia ter para aí o quê? Quantas lanças é que um rei deveria ter para aí? Mas 2 mil, 3 mil lanças, vá. Ah, e o homem, com 300 e qualquer coisa, tipo um Leónidas? É o Leónidas, cara. É o Leónidas. Abrão é o Leónidas do Velho Testamento, cara. Não, é 318, meu. Quando é que vão fazer o filme 318? É assim também, deve ter ido na calada da noite, tá ligado? Trombados os malucos na zero hora, foram lá, fizeram uma gazarra, botaram fogo numa tenda, os cara foram tentar apagar a tenda, já arrancaram o Ló do outro lado, já também deve ter levado uns bois junto, porque eu tô ligado que Abrão é desses. E foi que foi. Mas assim, o que eu achei mais surpreendente, é que os cara conseguiu sintetizar todo o filme 315 linhas. Porque a cena foi, quem fugiu foram os reis Sodoma e Gomorra, certo? E os reis Sodoma e Gomorra... Teve uns malucos aí que caíram no negócio de piche, não é? Tinha um pozo de piche, caíram lá, se fuderam. Portanto, depois desta batalha, dos 5 reis contra 4, os 5, incluíam o de Sodoma e Gomorra, perderam. Certo? É, eles foram fugir e caíram no pozo de piche. Viraram o fóssil. E então, ficaram 4 reis, que ficaram com os bens de Lota, desapareceram com os bens de Lota e levaram com... Ou seja, os bens de Lota e a família, levaram aquela gente toda. Abrão chega lá com 318 e diz, isto é meu. É, foi... Não, mas ele deve ter ido no modo stealth, na calada da noite, não é surdido, não é zero hora. Mesmo assim, mesmo que fosse em modo stealth, não, pô... O cara que passou desse tempo, o faraó, você acha que ele ia reunir 318 maluco fortemente nervoso? Vai lá e peitar os caras na luz do dia? Você acha mesmo? Eu quero colocar aqui um negócio de exatas, assim, no meio de todo esse negócio que você estava falando, da questão de que seria a quinta geração, mais ou menos, né? Vamos jogar assim, tentar fazer o cálculo, mais ou menos, de quantos filhos teriam que ter nascido? Eu acho que eu consigo fazer esse cálculo, hein? Então a gente tinha 318 no exército dele, vamos jogar um cálculo base, como se todos os reinos teriam essa média, né? Vamos fingir que o reino inteiro, todos os reinos... 500, vá, cada reino tinha 500. Não, vamos jogar no número que eles jogaram, 318 mesmo. Só que aí ele fala que ele tinha 5 reis do lado dele e 4 do outro, né? É, 5 mais 4, sim. Já coloca, é, vezes 9, já dá 2.862. Mas isto são os reinos que estavam, mas calma, isto são os reinos que estavam a batalhar no momento, porque depois, aqui, no versículo 10, no versículo 10... Só que esse cálculo já daria absurdo, essa é a questão que eu quero jogar. O versículo 10, de filhos de Javé, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Cada um destes filhos deu origem a uma cidade. Estás a perceber? Cada um destes filhos deu origem a uma cidade. Ou seja, tipo, isto é muito, meu... Mas pronto, de qualquer das formas, continua as contas. Tá. Em vezes 9, a gente chegou em 2.862. Vamos dividir isso para 5 gerações, né? Que seria o número máximo que a gente falou. Então, basicamente, todo mundo teria que ter, no mínimo, 45 filhos, tá ligado? Já dá um resultado absurdo, mesmo jogando nessa lógica, assim, bem precária, tá ligado? Tipo, cada um que está a criança teria que gerar, no mínimo, 45 filhos para conseguir... Só fazer as contas em cima do joelho, né? E a cachorrinha? Olha aqui a porcaria. Olha o tamanho que está essa merda. Pera aí, minha cara. É, cresce. Olha o tamanho. Vê se pode entender isso. Isso deve ser o que o Rafael está a dizer à senhora com quem ele está. Olha o tamanho dela. Olha onde ela cresce. Isso é o que ela disse. Cada geração teria que ter pelo menos 45 filhos? Rapaz... É... Tinha que tinha um busão de gente. Que mulher que aguenta? Que periquito que aguenta nascer 45 crianças? Isso era tipo uma... Era tipo um modo... Modo... Metralhadora? Ah, é... AK-47. Tá, 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 tá. E filhos a sair, assim. Olha, está explicado o porquê desses 300... Se esses 318 não fossem homens e fossem mulheres e tivessem a disparar filhos dessa maneira... Ai, eu fugia. Eu fugia, mano. Eu fugia. Agora eu estou entendendo por que era tão grave, assim, a Sarai ser estéreo. Por que o povo fazia tanto drama? É... Se fosse hoje em dia... Hoje em dia o sonho de todo mundo é ter um maridinho, uma esposinha estéreo, tá ligado? Pra não dar trabalho. É, é... É meio que assim... Se você vai ter uma esposa estéreo, seu irmão vai ter que ter 90 filhos. Alguém tem que compensar o número. Pois bem, eu vou ler o restante desse capítulo pra descobrir se é melhor isso aqui. E o rei de Sodoma saiu-lhe a um encontro, depois que voltou de ferir a Kedorloamer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse... Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as pessoas, e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas. Eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Skol e Manre, estes que tomem a sua parte. Ou seja, Abrão foi lá, libertou o rei de Sodoma. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu tô louco. Não, 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 não. Estás louco. O Cassena foi... Ele foi lá e derrotou todos aqueles reis que o rei de Sodoma e Gomorra não tinham. Porque ele trouxe os bens e trouxe Ló. Trouxe porque... Ok, mas não é só os bens... O cara trouxe todo mundo. Mas não é só os bens de Ló e a sua família. É de todos. Porque nesta altura, uma coisa que nós temos que entender, vamos contextualizar um bocadinho a parte da história nesta época. Quando tu ias conquistar uma cidade... Acabamos de saquear uma vila. É! Incendiamos as mulheres e estupramos as casas! Era os bens, as pessoas, extraditava as pessoas para a tua cidade porque era mundo de obra barata. Então não foi uma missão stealth. O cara realmente foi lá com 318 malucos e sentou sarrafo em todo o mundo. Ele salvou não só a sua família, como várias famílias de Sodoma, do rei de Sodoma, Gomorra, e dos outros quatro, ou dos outros... do tal de cinco, não é? Ele foi buscar essa gente toda, com 318... Chegou lá e foi buscar aquilo tudo, mano. Os caras é miliciano profissional mesmo. E esses caras... Maluco, peraí. 318 malucos sentaram o sarrafo em geral. É isso mesmo. Chegaram botando um pavoro lá e... E depois Abraão, na boa... Tipo, ó, eu só vi fazer o meu trabalho. Acabou. Vou-me embora. Eu não quero nada porque depois começam aí a falar nas minhas costas. de dizer, ah, não sei o que... Ah, porque o Fortaleza... É, mas também, vamos ser sinceros. Só ficou rico porque... O cara era tão rico. Né? É, o cara já era rico. Porque se ele não fosse, ele ia aceitar uma ofertinha do cara por ter salvo o reino inteiro. Não, então... E mesmo assim? E mesmo assim? Só que aí ele falou, ó, seguinte... Então, fortalece meus irmãos aí. Pra mim isso não vai dar nada não, que eu não quero dinheiro miúdo dessa... Gente relis aí, que nem você, desse reino, que perdeu pra esses cozeiros que eu com 318 maluco... Matei todo mundo. Então faz o seguinte, fortalece meus irmãos aqui, ó. Aner, Skol e Manri. Pode dar parte pra eles aí. A parte mais louca disto tudo é que Abraão era um pastor. Era um nómada. Ele andava de um lado pro outro, não é? Com o seu gado e com os seus seguidores. Não seguidores, mas com os seus súbditos. Andava de um lado pro outro. Agora tô entendendo porque que Abraão separou de Ló. E derrotou cidades. Cidades. Agora tô entendendo porque que ele separou de Ló. Porque, rapaz, tu imagina o level que tava os jagunços desse maluco. Passou 318... 318 truta. Ter passado um reino inteiro. Imagina esses jagunços, cara. Imagina a quantidade de XP e de loot com que eles ficaram depois desta porqueria, desta raiva. Tá maluco. Tá maluco. Tá maluco. Então assim, é aquilo que eu tô falando. O cara é trambiqueiro, golpista, o cara é safado e o cara é miliciano. Ele não andava sozinho. Ah, você tava achando que ele tava só com as ovelhinhas lá. Ah, eu sou um bom pastorzinho aqui armando minhas tendas, levando minhas ovelhinhas. Pra segurar esses bens, todas as riquezas do... Tinha que ter muito jagunço, parceiro. Esse maluco aí andava com os caras fortemente nervoso. Você me deu duas coisas pra pensar aqui, hein? Agora dá pra dizer que o bolsonarismo é bíblico? É, grileiro. O nome dessa porra aí é grileiro. É, é. É grileiro essa porra. O filme 300 é um filme religioso. O 318 vai ser a continuação. Não é percoela, o 318 vai ser percoela. Só faltava o filme 300 ter saído em 2018. Aqui nós descobrimos o filme 318. O inimigo agora é outro. Ah, é o filme de 2017. 318. A origem. Isso. Não, brabíssimo, brabíssimo. Respeita o Abraão. O maluco tinha uns jagunços nervosos, cara. Tá maluco. Já era brabo. Agora, o maluco era brabo. Nossa, eu só imagino ele, cara, descendo da Ford Ranger dele. Vindo lá falar com o dono do seu amor, com um chapeuzão assim na cabeça. Eu não quero nada, seu. Eu já sou rico o suficiente. Aqui nós resolvemos no chumbo. Quer fortalecer? O cara meteu essa pra Deus. O bicho é brabo demais. O Zezinho, o Tonhão e o Chico ali atrás, ó. Meus comparsas. Porque de mim... Aí ele chacoalha o relógio de ouro assim, ó. Eu não preciso disso. Vocês trocados miúdos, eu sou o rei do gado. Maluco ruim. Esse era ruim, esse era ruim. E com isso, a gente finaliza esse capítulo. Que além de trambiqueiro, a gente descobre que o maluco era... Ele era miliciano também. Agora eu entendi por que o faraó não quis pegar as coisas dele de volta. Faz sentido. Agora eu tô entendendo. Não foi só por causa... Não foi só por causa das DSTs. É. Não te mete com miliciano, galera. Esse pessoal é barra pesada. Essa galera do agro aí, ó. Não vai não, não vai não. Desde aquele tempo, esse pessoal do agro era barra pesada. É, não, não. Se o pessoal do agro até hoje tá colocando veneno na sua comida, não dá pra comer muito, né? Rapaz, agora eu vou usar isso como... Como ameaça. Vou baixar de noite na tua casa. Com 318 maluco. Fortemente nervoso. Mas vai comer teu coração na ponta da faca, rapá. Eu vou levar tua alma a meia-noite em carnareio de teu cadáver, entendeu? Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapá. Eu sou cruel. Eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá. Vai ser lindo. Muito que bem. Acho que temos um episódio, né? Tá feito. Vamos dar tchau, vamos dar tchau, então. Tchau, gente. É isso. Então é essa, pessoal. Até a próxima. Maluco miliciano, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.